Eles percebem que enfrentarão o deus do desespero chamado Ouroboros. Fai, com um tom grave, explica que ninguém jamais conseguiu vencer esse deus, mas isso apenas aumenta sua empolgação para o jogo. Curioso, Fai pergunta a Perl se ela pode usar sua habilidade de teleporte para tirá-los dessa situação, mas Perl, com um ar de resignação, menciona que só pode teleportar até 30 metros. Leesia, sempre prática, pega os dois e reduz a velocidade da queda, mostrando sua determinação. Na tentativa de pousar em cima de Ouroboros, eles são atingidos por algumas de suas escamas afiadas e caem desajeitadamente sobre ele. Em meio à confusão, Fai e os outros se encontram com o Grupo Inferno. Fai, com sua típica confiança, se apresenta a eles. Orvin Metis, o líder de Inferno, retribui a apresentação e expressa sua gratidão pela ajuda deles. Ele então dirige sua atenção a Perl, mencionando que já faz algum tempo, e Perl, com um olhar triste, pede desculpas a todos de Inferno. No entanto, é evidente que eles não estão felizes em vê-la. Orvin, com uma expressão sombria, revela que já perderam quatro de seus membros. Três deles não suportaram a queda e voltaram ao mundo real, enquanto o outro foi devorado pelos leviatãs que voam ao redor. Ele explica que esses leviatãs são normalmente calmos, mas quando alguém cai das costas de Ouroboros, eles se transformam em piranhas ferozes, prontas para atacar. A tensão entre os membros de Inferno é palpável. Eles não estão contentes com a perspectiva de enfrentar um deus invicto, temendo que uma nova derrota possa significar o fim para alguns deles. Orvin tenta animá-los, lembrando-os de que a luta está sendo transmitida para o mundo todo. E pessoas de todo o mundo estão nos assistindo, e ele diz, e não devemos deixar que nos vejam como patéticos. Com essa motivação renovada, Fai percebe a presença de Meep, uma criatura deste domínio. Meep, com um ar de tristeza, menciona que não adianta explicar nada, o que apenas aumenta a curiosidade de Fai. Fai então pergunta sobre o jogo que Ouroboros quer que joguem, e Meep, com um ar enigmático, menciona que o jogo se chama e a palavra proibida. Para vencer, eles precisam fazer seu mestre dizer uma palavra específica. Pearl, intrigada, pergunta qual é a palavra, e Meep explica que descobrir a palavra é um dos objetivos do jogo. Ele acrescenta que a palavra muda cada jogo, e Fai, sempre interessado em desafios intelectuais, acha isso fascinante. Observando os enormes chifres de Ouroboros, Fai comenta que são tão grandes quanto arranha-céus. Orvin, sempre o estrategista, explica que, segundo sua pesquisa, geralmente há uma pista sobre o jogo na cabeça de Ouroboros. Subitamente, os participantes são cercados por um campo de eletricidade. Meep, com um ar de desculpas, informa que eles ativaram uma armadilha aleatória e que não poderão escapar sem encontrar a palavra proibida. Desesperados, eles começam a dizer palavras aleatórias, na esperança de acertar a palavra correta, mas nenhuma delas funciona. Meep menciona que esqueceu de dizer que a palavra proibida é algo que eles disseram várias vezes desde o início do jogo. Com isso, os apóstolos começam a repetir todas as palavras que disseram desde que chegaram, mas continuam sem sucesso. Fai, após um momento de reflexão, sugere que a palavra deve ser Iai. Com isso, o campo elétrico desaparece. Orvin, relembrando, comenta que quase todos disseram Iai ao chegarem a este lugar. Fai, agora focado, se pergunta como vão fazer Ouroboros dizer Iai e menciona que precisam tentar coisas diferentes. Ele tenta pisar no Deus, mas isso apenas o machuca. Pearl, observando, diz a ele que isso não vai funcionar, e Orvin instrui seus apóstolos a concentrar seus ataques em um único ponto. Eles o fazem, mas sem sucesso. Leesia, determinada, usa todo o seu poder para socar Ouroboros, mas também não machuca. No entanto, o impacto lança alguns dos apóstolos pelos ares, eliminando-os do jogo. Leesia, com olhar de culpa, pede desculpas. E Orvin, surpreso, diz que nem mesmo o poder dela pode fazer o Deus dizer Iai. Fai então comenta que isso é um jogo de engenhosidade e que não vão vencer até encontrar uma maneira de fazer Ouroboros dizer Iai. Meep, de repente, menciona que esqueceu de falar sobre a regra oculta, o que irrita os membros de inferno. Fai, porém, mantém a calma e pede a Meep que explique. Meep revela que, segundo as regras ocultas, se fizerem uma determinada coisa, algo acontecerá, e que, ao causarem a primeira regra oculta, poderão fazer algo momentaneamente. Pearl, sempre alerta, percebe que os leviatãs estão se aproximando, e Fai comenta que isso é natural, já que eles são suas presas. Assustada, Pearl abraça Fai, e isso irrita Leesia, que puxa Pearl para longe, dizendo que deve provar seu valor. Motivada por Leesia, Pearl menciona que devem explorar o lugar. Todos seguem para a cauda de Uroboros e notam que uma das escamas parece diferente. Pearl, com determinação, menciona que essa escama deve ser o ponto fraco de Uroboros. Fai, com um pressentimento, diz a ela para tomar cuidado. Pearl continua com sua análise e decide socar a escama, o que faz com que ela brilhe e os ataque com um laser. Fai e sua equipe sobrevivem, mas alguns membros de inferno são eliminados. Orvins, angado, diz que isso deve ter sido uma armadilha, e os outros ficam irritados com Pearl, que, desolada, diz que só queria ser útil. Fai, mostrando sua liderança, pede a Pearl para não se preocupar, dizendo que ele mesmo teria tentado. Fai então conclui que a primeira regra oculta foi ativada, e apesar das objeções de Orvins, ele insiste. Pede a Leesia para atingir a escama novamente, o que ativa mais lasers. Desta vez, os leviatãs começam a atacar Uroboros. Fai pega os outros e pula em um leviatã, e Pearl, surpresa, pergunta se ele descobriu todo o jogo. Fai revela que, de acordo com a segunda regra, podem usar os leviatãs se fizerem a primeira regra oculta acontecer. Meepa anuncia que chegaram à fase final, e Leesia menciona que só precisam fazer Uroboros dizer Iai. Eles vão para a cabeça de Uroboros e acham que destruir seus olhos é a chave. Uroboros, no entanto, os ataca com lasers, dificultando a aproximação. Fai pede a Leesia para cuidar do resto, e ela segue até os olhos de Uroboros, desviando dos lasers. Fai, em um movimento estratégico, sussurra algo para Pearl e pula para outro leviatã. Leesia ataca os olhos de Uroboros, quebrando a barreira ao redor deles. Uroboros atinge Leesia com seu laser, e Fai tenta socar o olho exposto. Pearl, usando sua habilidade, redireciona o laser de Uroboros para seu outro olho, destruindo e fazendo Deus dizer Iai. A vitória é comemorada por todos ao redor do mundo. Uroboros, assumindo uma forma humana, entrega a eles a diadema dos deuses. Pearl explica que isso permite que enfrentem Uroboros novamente, mas o próximo jogo será 100 vezes mais difícil. Com um misto de alívio e apreensão, eles agradecem e se preparam para os desafios futuros. E, caros. E, caros.